O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, abriu nesta quarta-feira o debate da moção de censura que apresentou ontem à noite ao governo britânico pedindo a renúncia da primeira-ministra, a conservadora Theresa May. O líder da oposição no Reino Unido lembrou à primeira-ministra que seu executivo experimentou ontem a pior derrota de um governo na história da democracia britânica. Corbyn se referia à rejeição por 432 votos contra e 202 a favor ao acordo do Brexit selado entre Londres e a União Europeia e que motivou a moção de censura que será votada nesta quarta pela Câmara dos Comuns. Para o líder opositor, o povo britânico deve poder decidir quais são os seus deputados, o seu governo e quem deve lidar com o Brexit. No entanto, a primeira-ministra respondeu a Corbyn que eleições gerais seriam a pior coisa que poderia ocorrer neste momento no Reino Unido. Legenda Adriana Zanotto